Olá! Após tantos desafios, é hora de celebrar e reconhecer. Seguimos nos reinventando em busca de novas soluções para novos tempos. Vamos descobrir juntos as melhores performances de 2021? Temos também um encontro marcado para reconhecer os fornecedores com resultados significativos e impactantes para o meio ambiente e para a vida das pessoas. A CNH Industrial reconhece e valoriza cada fornecedor. Afinal, decidimos caminhar juntos na trilha da transformação sustentável. Espero vocês no nosso próximo Supplier Excellence Awards de 2022. Até lá!